A próxima temos que pensar melhor nisso. Mas muito obrigado por terem vindo. A todos os músicos, aos óculos de Evólico, às que são maldito de singles, às infátios, aos patropeios, ao bem-descimado, muito obrigado. Muito honra por terem participado de palco com eles. A toda a nossa equipe, a TEN e a profissão, sem dúvida, trabalharam efusivamente e entusiasticamente para conseguiremos ter aqui este cenário. este som, muito, muito obrigado a vós todos. Até breve. Sem ter paz, que a fantícia me cheia, andam-me com um bom. A nossa gran final, Lisboa. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E... E... E...